Atenção emissoras parceiras em todo o país. Em cinco segundos, programa Domingão Musical no ar. A partir de agora, está no ar. Programa Domingão Musical. Músicas. Apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você fica perto da sua menina. Não vai saber o que fazer, quando a pé é de bater, e o silêncio traz em minha voz. Me uaste não, cidade não é ambiente, pra raquiro não. Quer ver eu trair meu bem, não anime nem bem. Igual ela soma, igual você tem cem. Com muita música, informação e a sua participação, aumente o volume e fique ligado. A melhor parte do seu domingo é aqui, Domingão Musical. No comando tem ele. É o Tom Lucas. É isso aí, minha turminha boa, tô chegando, tô chegando, meu Brasil. A partir de agora, mais um, o meu, o seu, o nosso, Domingão Musical pra todo o meu Brasil. A partir de agora, você me acompanha. Você me acompanha no Ensenado Sá, através da sua Pitombeiras FM. Você me acompanha na internet, através da Web Rádio Total Music. E por várias, diversas, muitas emissoras parceiras aqui do nosso programa, que retransmitem a nossa programação. Hoje, estreia de muitas, muitas novas rádios parceiras. Eu vou falar pra vocês em breve, tá bom, gente? Porque são muitas, graças a Deus, são muitas, Brasil! São muitas! Ao longo do programa eu vou falar pra você, tá bom? Fica ligado. E você participa comigo, através do DDD 88, 994442007. Repetindo. DDD 88, 994442007. Mandar já um abraço, desde já, pra turminha boa lá de Santana do Acaraú. É a Rádio Musical FM, lá em Santana do Acaraú, já com a gente, transmitindo o Domingão Musical. Um abração pro amigo Júlio César, toda a equipe aí da Rádio Musical FM. Um abraço também, pra toda a galera lá do Rio de Janeiro, a Odaí FM. Também a Play FM Forrola, em Brasília, Distrito Federal. A Rádio Liberdade FM, do meu Piauí. A Rádio Ilha FM, do meu Sergipe. A Top FM, lá de Igarassu, Pernambuco. A Atividade FM, também do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Alô, Baixada Fluminense. Forte abraço pra vocês também, viu? Já estão ligados com a gente. Meu amigo Diogo, aliás, Diego, gente, que Diogo. Alô, meu amigo Diego, todo mundo aí da Rádio Atividade FM. Alô, também, mais do que especial, meu amigo Naldo, da Rádio Alvorada FM, lá também de Goiás. Alô, turminha de Goiás, também tô chegando, Goiás. Deixa eu ver quem mais aqui, meu amigo Tony Barone, da Rádio Nativa FM. A Rádio Nativa FM, diretamente de Bom Jardim, no Maranhão. A Tira Minha Boa de Maranhão. Esse estado maravilhoso que é o Maranhão, gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Mandar abraço também, mais do que especial aqui. Pra toda essa Tira Minha Boa que também ouve a gente através da Mariana FM, lá na Minha Paraíba. Coisa boa. E também, mandar um abraço mais do que especial aqui pra todo mundo que já tá acompanhando a gente. Através da Rádio Interativa FM, lá de Riacho de Santana, Rio Grande do Norte, Brasil. Que maravilha, gente. E tem mais rádios ainda pra estrear hoje, tá bom? Tem mais rádios ainda. Ao longo do programa, eu vou mandando um abraço pra toda essa turminha maravilhosa. E você que tá me ouvindo, através das nossas rádios parceiras, pode já ir mandando sua mensagem, tá bom? O número pra você participar é o DDD 88 994 44 20 07. Repetindo, DDD 88 994 44 20 07. Mandar um abraço aqui, especialmente pro Mami Guiã. É, Mami Guiã, que é dono do canal Enciclopédia do Rádio, tá gravando o programa pra postar no YouTube. Rapaz, Iã, um abraço pra você. E antes de você olhar, olha, eu vou gravar lá a estreia das novas rádios pra gente postar no canal. Que maravilha. Um abraço pra você, Iã, um abraço pra todo mundo aí do canal. Eu também sou inscrito, recomendo aí, quem quiser também acompanhar aí, né, turminha que ama rádio assim como eu. Vai acompanhar também lá o canal do Iã, tá bom? Mas vamos deixar de papo, vamos deixar de papo, vamos com música. Daqui a pouquinho eu mando um abraço aí pra mais emissoras aqui, afiliadas. Daqui a pouco eu mando um abraço aqui pra mais emissoras, parceiras, aqui do nosso Domingão Musical, tá bom? Daqui a pouquinho. Bora começando? Agora! Programa Domingão Musical. Com muita música, informação e a sua participação. Começando com ele, Léo Magalhães. Vou mudar de cidade. Apontou pra mudar de cidade mesmo, tô em todo o Brasil já, né? Mais de 10 estados. Juntinhos no Domingão. Você está ouvindo o programa Domingão Musical. E agora tem um som de banda malta, diz pra mim, o melhor do rock nacional você também ouve aqui no Domingão Musical. Que aqui é assim, se é música de qualidade, a gente toca, né meu Brasil? A melhor parte do seu domingo é aqui, no Domingão Musical. Você ouviu uma super sequência aqui no nosso Domingão Musical, começando com o som de Léo Magalhães. Eles vão mudar de cidade, depois ouviu o sucesso aí, de Gabriel Gava, Delicinha. E por fim... Você ouviu aí... É rapaz, o pessoal mandando mensagem aqui, a gente fica até meio... Meio embarulhado com muita coisa, né? Olha só que maravilha, o pessoal participando com a gente. Deixa eu ver aqui, quem mais? Tá mandando mensagem. Alô, meu amigo! Meu amigo Matheus! Alô, Matheus! Toda tiruminha boa lá de Alagoas, um forte abraço. Todo mundo do estado de Alagoas, um estado maravilhoso. Meu povo de Alagoas! Obrigado pelo carinho da audiência. Abração também pra todos os nossos amigos aí de Sergipe, também já estão com a gente. Sergipe aí em peso, sintonizado com a gente, né? Toda essa turma aí de Neópolis, né? Coisa boa! Então, gente, vamos agora com mais música? Vamos lá? Agora, agora tem o som de Jerry Smith. Quem tem o dom, né? Tem que ter dom, gente, tem que ter dom! Safadão! Tem que ter dom pra estremecer a concorrência. Tem essa audiência todinha no Brasil, né? Coisa boa! A melhor parte do seu domingo é aqui. Domingão Musical. Abração mais do que especial, todo mundo. A gente tá ouvindo o nosso programa diretamente de Alagoas. Todo mundo aí de Maragogi, pela 91,9 Correia FM. A melhor parte do seu domingo é aqui, no Domingão Musical. No Comando tem ele. É o Tom Lucas! Seguindo, 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 Domingão Musical. Pra todo o Brasil, pra todo o Brasil, Domingão Musical. Rapaz! Isso é um negócio pra você. É bom demais. Abração mais uma vez a todos os nossos amigos aí de Santana do Acaraú. Estamos acompanhando a nossa programação aí pela Musical FM. Musical FM 104.5. Queria mandar um abraço mais do que especial. Não sei se ele vai estar ouvindo a gente. Eu avisei a ele que eu estaria na Rádio Musical FM. Não sei se ele está nos ouvindo. Mandar um abraço mais do que especial aí pro pároco de Santana do Acaraú. Nosso querido Raimundo Leonardo Bastos. Padre Nonato, mais conhecido, né? Alô, Padre Nonato, um abraço pra você. Deus continue lhe abençoando sempre. Não sei se ele está me ouvindo, né? Sempre no Facebook ele costuma aí conectar nos nossos programas pra ouvir pelo Facebook. Só que eu avisei a ele que a gente agora tá com uma rádio lá. Transmitindo a gente lá em Santana do Acaraú. Eu não sei se ele tá ouvindo a gente, né? Eu espero que esteja, né? Tiro minha boa de Santana do Acaraú. Avisa ao Padre Nonato que a gente tá aqui também na Musical, tá bom? Avisa aí eles assim. Olha, Padre. O Elton Lucas Sampaio tá na Musical FM todos os domingos, tá bom? De 10 ao meio-dia. Lá na Musical FM é de 10 ao meio-dia, tá bom? Então vocês avisam aí ao Padre... Ao Padre Nonato por mim, tá bom? Então, gente, vamos agora ao pequeno break comercial. Já, já a gente volta pra todo o Brasil, tá bom? Já, já tem muito mais. E você vai participando comigo. Participa aí pelo DDD 88 994442007. Já, já a gente volta. A melhor parte do seu domingo é aqui, no Domingão Musical. E aí Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto